Mais oito estados brasileiros vão ser reconhecidos como zona livre de febre aftosa com vacinação. Com isso, quase 100% do gado nacional foi atestado livre da doença. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Paulo La Sálvia. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A meta do governo é erradicar o país da febre aftosa até 2015. Quem vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto é Plínio Lopes, do Ministério da Agricultura. Boa noite, coordenador. O que o estado deve fazer para se ver livre da febre aftosa, para ter esse atestado do Ministério da Agricultura? Bom, primeiro, boa noite aos espectadores. O primeiro trabalho é montar o seu serviço veterinário. Para isso é preciso um empenho muito grande entre o governo federal e os governos estaduais. É o primeiro requisito que se precisa trabalhar. Por quê? Porque o funcionamento do serviço veterinário é importante, tanto para alcançar o reconhecimento, como para manter esse reconhecimento após se tornar zona livre. Feito isso e sendo aprovado essa parte do processo, a unidade da federação, ou a zona, sob estudo, a área sob estudo, ela passa por uma avaliação de circulação, através de inquérito soro epidemiológico, para avaliar se existe ou não circulação do vírus da febre aftosa em seus rebanhos. E o reconhecimento internacional? Já é um passo seguinte? Bom, depois que passa todas essas fases e o Ministério da Agricultura finalmente reconhece com a publicação de um ato legal, é submetido esse pleito ao reconhecimento internacional que é avaliado pela Organização Mundial de Saúde Animal. Essa organização avalia esse pleito e, finalmente, aprovando essa aprovação, ela é feita em uma assembleia geral com todos os países membros, que acontece uma vez por ano no mês de maio. Como que é a fiscalização na fronteira do Brasil com Paraguai, Argentina e Uruguai? Bom, a fiscalização em fronteiras faz parte de uma das estratégias do Programa de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa, no sentido de evitar a reintrodução da doença nas zonas livres, principalmente no país de um modo geral. Então, existem várias barreiras, tanto fixas como móveis e fiscalizações feitas de forma estratégica, no sentido de que se previna a entrada irregular de produtos, de animais que tragam risco de veiculação do vírus e reintrodução da doença em nosso território nacional. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Obrigado.